Bom galera, a partir de hoje então nós vamos começar a falar sobre o Flash Catalyst Bom, esse programa aqui é um pouco diferente do Flash mesmo original Que você cria o conteúdo do zero Você cria todos os gráficos Você pode criar o design, o gráfico no próprio Flash do zero mesmo Pode implementar lá o ActionScript Fazer tudo o que você quiser, vai do zero ao 100% no próprio Flash O Catalyst então é um pouco diferente Você importa alguns projetos Por exemplo, você faz o design no Illustrator Importa para cá para o Catalyst E aqui então você vai adicionar interatividade a esse projeto Então ele tem uma porção de coisas já prontas Para você adicionar efeitos, criar um jogo a partir daquilo e outras coisas mais Então ele é uma verdadeira mão na roda Então você cria o design que você quer Você imagina lá o design no Photoshop ou outro programa Importa para cá e consegue dar vida àquela criação muito mais rápido do que importando para o Flash E ir construindo coisa por coisa, levando aquele tempo enorme para terminar o seu projeto Ok? Então essa aqui é a tela inicial do Catalyst Nós temos três opções aqui para criar a partir de outros projetos A partir de um arquivo do Illustrator, Photoshop ou FXG Que é do, se não me engano, do Fireworks Então você vai criar um arquivo no Fireworks E vai exportar como FXG Ok? Então eu vou aqui no Adobe Illustrator E vou abrir aqui uma imagem Um arquivo do próprio Illustrator para a gente trabalhar aqui então Vou colocar esse arquivo disponível aí no site para vocês usarem também e me acompanhar aqui, ok? Vou dar um OK Aqui ele me mostrou as configurações de tamanho Que esse arquivo vai ser aberto e tudo mais Eu vou clicar em OK então Ok, então esse arquivo já foi aberto aqui no Catalyst Então esse aqui é um arquivo criado lá no Illustrator Você pode ver que ele tem três pastas aqui Para pastas dessas tem várias camadas Então para que a gente possa criar aqui um jogo Uma animação dessa maneira Então vamos ver aqui como a gente pode trabalhar no Catalyst Ok, então agora o que a gente pode fazer O que a gente deve fazer É salvar o nosso projeto Vou aqui em File, Save Meus documentos mesmo eu vou salvar como Deixa eu criar uma pasta aqui Melhor Criar como Criar como Quero list Ok, vou salvar aqui Bom, já que a gente salvou o nosso projeto Já começamos então O que a gente pode fazer aqui agora É adicionar certas funcionalidades Ao nosso projeto aqui então Isso aqui vai ser um jogo Isso aqui é um arquivo de estudo Dado pela Adobe para a gente criar Para a gente aprender o Catalyst Então nós vamos usar isso aqui para criar um jogo Uma coisa bem simples Só mostrando como adicionar funcionalidades ao seu projeto Ao seu, o que você criou aí Então Para a gente adicionar essas funcionalidades aqui então A gente tem que selecionar e mostrar o que a gente quer mudar aqui então Tem duas maneiras de selecionar isso aqui Muito parecido com o Photoshop Com o Fireworks Com o próprio Flash também Por exemplo Eu clicando aqui na pasta Buttons aqui, né Garrafas Eu vou selecionar as três garrafas então Mas se eu quero selecionar apenas uma Eu clico aqui fora Para tirar a seleção Vou selecionar só a primeira Aí então aparece para a gente que o HUD Que é essa caixinha Que te permite adicionar um component Ou otimizar o seu trabalho de arte Aqui você consegue fazer algumas alterações Para mudar a arte, mudar o design Desses elementos aqui Mas o que eu quero colocar aqui agora É um rollover Então Um rollover então Assim que eu passar o mouse por cima Ele vai fazer alguma coisa Vai acontecer alguma ação então Então o que eu quero adicionar é um component Aqui então eu vou escolher Button Ele vai carregar alguma coisa Beleza Já que você escolheu o button Agora ele pergunta O que você quer editar O over Ou o down Que o over é por cima E o down é quando eu clicar Então Então eu vou fazer a mesma coisa Com os outros dois aqui Eu vou escolher A segunda garrafa aqui Escolhei também Vou escolher button E aqui também Vou escolher button Bom Então eu vou selecionar esse primeiro botão aqui E vamos começar a trabalhar nele Eu vou clicar aqui em over então Para começar a editar Esse estado Então você pode ver que Ao clicar em over Ele abre uma opção Em que a gente pode editar Cada um dos estados do botão Quer dizer Cada um desses estados Dessa garrafa Que vai virar um botão Bom Aqui então Eu tenho essa layer E a rosemary Essa garrafa se chama rosemary E no over aqui Ela tem várias Várias layers Várias camadas Que não estão visíveis Olha só Que não estão visíveis Então se eu clicar aqui Nesse olho aqui Você pode ver que a layer text Não tem um olhinho Então se eu clicar Aparece rosemary Então essa é a ação Que eu quero Que aconteça Quando a pessoa Passar o mouse por cima O usuário passar o mouse Por cima da garrafa Vai aparecer o texto Rosemary Aí mais um então Mais um efeito Que eu vou colocar Aqui em bottle Eu vou aqui embaixo Vou em filters E vou adicionar um efeito Chamado glow Vou colocar uma cor preta Legal Então vai ter essas duas ações Então Quando o usuário Colocar o mouse Por cima dessa garrafa Então vamos fazer A mesma coisa Então para as outras Duas garrafas Eu vou clicar aqui Em all live game Para voltar Para a layer original Vou selecionar aqui O button 2 Esse aqui Vou clicar em over Vou aqui em text E vou revelar o texto dele Ok Vou clicar em bottle aqui Vou fazer a mesma coisa Vou usar o glow Preto Legal Vou voltar lá para o outro Terceira garrafa Over Vou revelar o texto dele Clica em bottle aqui Vou aqui embaixo E vou adicionar esse efeito De glow também Na cor preta Legal Ok Então vamos ver Como já ficou esse efeito Então Vou voltar aqui Para ler Original Para o começo Vou aqui em file E vou escolher Run project Olha só Deu certo Então assim que a gente Passa o mouse Por cima Olha o que acontece A garrafa fica com aquele glow O efeito Aqui na borda E ele exibe O nome Que a gente revelou Lá na camada Então Foi muito fácil fazer isso Foi criado um arquivo No illustrator Com várias camadas Não visíveis E no estado de over Assim que o mouse estiver em cima Ele revela essas camadas E adiciona um efeito Então você pode ver Que esse tipo de ação Que era feito no flash Ele foi facilmente Adicionado aqui no catalyst Para as pessoas Conseguirem fazer um efeito Num No arquivo Rapidamente Então esse processo Que demoraria um pouquinho mais No flash Aqui ficou bem mais fácil Porque todos aqueles componentes Todas as principais funções Que o flash fazia Acho que as mais usadas Foram adicionadas De uma forma bem prática Aqui no catalyst É isso então Vamos para a próxima aula Obrigado